Bom dia, Gabriel. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. Eu estou aqui no quilômetro 254 da MG 050. Vou falar agora com o sargento César da Polícia Militar, que está dando apoio aqui num acidente que envolve um caminhão e duas caminhonetes. Bom dia, sargento César. Nos conta o que aconteceu. Aqui, a princípio, a caminhonete cinza perdeu, o condutor perdeu a direção e aborroou o caminhão. E, consequentemente, a caminhonete estava atrás também. E vai ser necessário o guincho e avisar o pessoal para vir e tomar cuidado aqui, que deve demorar um tempinho ainda. Se puder evitar, passa na via agora aqui para esperar um pouco, se puder atrasar, uma meia hora, 40 minutos, sair a sua viagem. Porque vai demorar um pouquinho aqui para tirar ainda. Esse acidente não houve vítimas, não é mesmo, sargento? Não, não. Não houve vítimas, não. Sim, mas, então, o que o sargento César está falando, então, as pessoas que forem fazer o uso aqui da MG 050 entre Piuí e Pimenta, próximo ao Caldo de Cana, no quilômetro 254, o trânsito está impedido nas duas direções. Ainda vai ficar um tempo, então, não é isso? Sim. A gente vai estar liberando um ou outro para não atrasar demais o trânsito aqui. Mas, consequentemente, vim com cuidado, com cautela, porque vai estar uma fila grande aqui, pelo menos nos próximos 40 minutos, uma hora, até serem removidos os veículos ali. Tá certo. Então, pessoal, vocês que vão fazer o uso aí, vão transitar aí pela MG 050, próximo aqui, os carros estão no meio da pista, com carga de madeira também caída, então, vai demorar um pouco, atrase um pouco a sua viagem aí, porque vai ter que aguardar um pouquinho aqui. que vai ter que aguardar um pouco a sua viagem aí,